Pois é, Luzimar, esse rodeio é profissional, os 50 melhores cowboys do estado estão aqui e eu tô de chapéu, sabe por quê? Porque eu tô falando ao vivo do Parque de Exposições, onde acontece a Exponop e vou conversar com o Renato, que é o presidente da Federação Mato Grossense de Rodeio e com o Valtinho, que é o locutor oficial. O chapéu vou passar pro presidente, porque ele que entende, presidente, são 50 cowboys e já teve 25 montarias ontem, mais 25 hoje. Quantos vão pra final? Olha, desses 50 competidores, 20 se classificam pro grande sábado e os 10 melhores vão disputar o título de campeão da Exponop com a premiação sensacional, um carro zero quilômetro pro campeão. Ninguém quer cair de nada nesse rodeio, um rodeio lindo, preparado pra você vir aqui e curtir essa grande festa que é a Exponop 2015. E vale pela quinta etapa do circuito estadual? É, com certeza. O cowboy, além do prêmio local, né, da competição aqui em Sinop, ele vai estar concorrendo, né, ao grande título de campeão do estado. Vai estar pontuando, marcando o ponto para o ranking e aqui é uma etapa muito importante, já estamos quase chegando no meio do campeonato e os cowboys estão, assim, desse ano disputadíssimo o circuito e um rodeio lindo com os melhores touros e cowboys do estado do Mato Grosso aqui em Sinop. O campeão leva um mega prêmio, como o senhor falou, mas tem prêmio também grande pra quem ficar em segundo, terceiro, quarto lugar? É, com certeza. É uma premiação muito bem distribuída. Todos os dias nós temos os prêmios diários, pro primeiro até o terceiro colocado. Temos também um prêmio especial, o prêmio do touro bônus, aquele touro mais difícil. O cowboy com a maior nota todo dia disputa um prêmio de 500 reais com o touro bônus, a última montaria da noite. E do primeiro ao décimo colocado são premiados. É uma premiação bem distribuída, onde todos podem levar pra casa um pouco de dinheiro pra se treinar e melhorar ainda mais, né, como atleta. Presidente, só pra finalizar, que hora começam as montarias hoje à noite pra quem quer assistir? Oito e meia da noite, em ponto, estamos começando o rodeio aqui em Sinop. Venham pra cá, vocês são nossos convidados. Luzimar, tá feito o convite, eu até ia começar esse link com um verso, mas não dá, tá? Porque eu tô aqui ao lado do locutor oficial da Espanop, o Valtinho, que é um dos melhores do país. Valtinho, pra narrar uma montaria é preciso observar muita coisa, é como se fosse um momento do gol, né? É, na verdade, é um pouco de conhecimento, né, porque depende muito do competidor pra que ele pare, mas a pontuação depende também 50% do animal. Então, esse conjunto que você tem que aprender a avaliar, e na realidade não é só transmitir isso que tá acontecendo, é fazer com que as pessoas sintam adrenalina, sintam realmente aquela emoção que o boiadeiro tá procurando transmitir, ou que ele está sentindo naquele momento, eu acho que é o fundamental. De um locutor, né, a receita de um sucesso, eu acho que é isso. Vamos dizer e comentar o que tá assistindo, o que você tá vendo ali, participar o público de tudo aquilo, e conseguir fazer com que eles interajam. Quando o público interage com o evento, o brilho e o calor é outro. O público tem que sentir a adrenalina que o cowboy tá sentindo, e o cowboy tem que sentir a energia que vem da arquibancada, né? Com certeza, aquele calor que vem da arquibancada, não movimenta apenas o locutor, mas movimenta o competidor, aquilo ele sente, parece que não, mas quando um touro tá pulando, e sai uma cena assim, uma cena inesperada, né, que é o que acontece geralmente em oito segundos, e o boiadeiro supera aquilo, você percebe até nas pessoas, o movimento na arquibancada, um agito maior, um grito maior, uma ênfase maior, porque o pessoal tá acompanhando e assistindo tudo o que tá rolando. Luzimar, e pra finalizar, é claro que o Valtinho preparou um verso especial pra quem assiste o Bom Dia, não é isso? Tato manda na oca, lambari no ribeirão, o leão manda na selva, no mar o tubarão, o rato no paió, morcego lá no porão, os amigos do Bom Dia, Mato Grosso, já mandam no meu coração. É isso aí, um bom dia a todos, Luzimar, Anderson. Adorei o versinho, o Valtinho, um abraço pra vocês de Sinop, boa Espanop pra vocês.